Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Bom dia, pessoal que nos escuta através das rádios comunitárias, através da internet, dos sites que transmitem as sessões desta casa. Bom dia, nosso amigo Toninho, que está aqui presente na sessão de hoje. Eu quero falar das felicitações que coloquei no dia de hoje para Natália Moraes, Danila Almeida, Alice Valentina, Igor Cadete, Viviana Almeida, Feliciano Batista, Célia Gonzalez, Givaldo Santos, Deval Pereira, mais conhecido por Tulipa, desejando a todos muita paz, saúde e sucesso em suas vidas. Quero também aqui colocar o voto de pesar em nome das famílias de Dona Maria de Leuza Baixo de Oliveira e Dona Maria Bethânia Baixo de Oliveira, 61 e 41 anos e o condutor da ambulância Carlos Alberto, de 23 anos, lá da cidade de Bom Conselho. E quero começar esse meu discurso exatamente pelo que aconteceu esse acidente com esse colega condutor. Vereador padre, seu irmão, tanto como eu, é condutor de ambulância e a gente vê como é mal remunerado o condutor de ambulância, como o condutor de ambulância é pressionado pelas chefias para que vá buscar alta. A gente, vou falar no último plantão, fui para Caruaru duas vezes, na terceira vez, quando cheguei, fui tomar um banho, meu nariz começou a sangrar da quintura que estava do corre-corre, mais de 16 transferências teve nessa segunda-feira. E a gente não recebe uma ligação do enfermeiro, de um diretor de hospital, de uma secretaria de saúde, para saber se chegamos bem no destino. Se a paciente que foi transferido daqui chegou bem no destino. A gente recebe uma ligação, já está vindo aonde? Já tem vindo em São Caetano, já está passando em Caruaru, para saber se a gente está chegando aqui, para pegar outra transferência e pegar de volta para o destino. Uma diária irrisória que o prefeito garantiu em palavra, a secretária de saúde, que ia regularizar a diária dos motoristas e dos técnicos de enfermagem e que nada fez até hoje. A única pessoa que entendia, que via as condições das ambulâncias, que socorria o pedido de todos os vereadores aqui desta casa, pediu o afastamento do carro porque não aguentava a pressão, nem as condições das ambulâncias, nem as condições que dava a ele para ele trabalhar. As ambulâncias, com exceção de uma, todas foram da gestão anterior ainda. Todas passam de 600 mil quilômetros rodados, sem manutenção, colocando em risco a vida das pessoas, dos condutores, do técnico de enfermagem e dos pacientes que precisam se deslocar de somente até o destino. E a gente não vê o reconhecimento dessa parte. A gente vê uma prefeitura, uma ave genealógica para agregar várias pessoas da mesma família e esquece quem realmente faz para o somente do UNA, quem realmente faz como o Paulo do Hospital fazia, não ter o reconhecimento de ter que entregar o cargo por volta de reconhecimento. A gente vê aqui os vereadores falar em questão de compesa. Eu sou uma das pessoas que mais criticam a compesa aqui, tendo votado na governadora Raquel Lira. Temos que cobrar sim, vereador Padre Félia. Cobrar sim da compesa. Foi uma grita da população de 16 anos de responsabilidade da gestão do PSB. E continua. E foi uma grita, foi uma promessa de campanha da governadora Raquel Lira que ia resolver essa questão da compesa, que até agora não resolveu. A gente tem que cobrar sim. Tem que cobrar melhoramento de funcionários. Tudo no sentido que, de respeito à água, tem que se cobrar. Agora, na questão do prefeito, eu não vejo vossas excelências cobrar do prefeito do município, a qual vossas excelências defendem, que não tomam atitude. Fazer comissão para quê, vereador Bruno Braga? Para olhar o povo passando sede? Olha que ele recebe cinco carradas em um mês para colocar 20, fica mais 15 dentro? Ou eu estou mentindo? Ou eu estou mentindo? É só chamar, fazer a comissão e perguntar ao motorista o que tiver coragem de dizer, se eu estou faltando com a verdade. Vai na zona rural e veja se essas águas estão chegando, a quantidade de vossas excelências está dizendo que é 60 carradas de água. Vão lá e veja. Se não fosse o vereador Pezinho, está colocando água na região, com o carro dele, abastecido pela prefeitura, e ainda cobrando do povo, a água não chegava lá não? A água não chegava lá não? Graças ao empresário Zé Almeida, que vim dando condições a nós vereadores de levar essa água, que não é de hoje. Que não é de hoje. Desde 2017, eu vou falar de quando estou aqui nessa casa. Desde 2017, que eu levo água todas as semanas. Podem ver na minha rede social os registros. De todas as semanas, de 2017 até a data de hoje, que eu levo água com apoio incansável do empresário Zé Almeida e da deputada estadual Debra Almeida. Agradecer ao empresário Zé Almeida pelo mutirão que está sendo realizado na zona rural, pela limpeza de açudes. Agora está na região do Espírito Santo, Malhada, Tapuio, Campo Verde, Caracó, vai para o Baselho, Pimenta, Quebra-Pau, Alto do Ponto, Reação de Igrejinha, Serrota, Poço Doce, Caíbra, Caldeirãozinho, para depois atender os outros vereadores de outras regiões, como eu passei na semana passada, no Salgado, Cantinho, Cabaças. E ainda vou voltar para concluir que não deu tempo de concluir. Falta a Muzelinha, falta a UNA, falta muitos cintas de atender os outros vereadores. A gente não vê o prefeito se mobilizar como realmente deveria se mobilizar para atender a população da zona rural com um orçamento estimado em 188 milhões de reais e a gente não vê essas ações chegando como deveria chegar. A gente vê o empresário de Zé Almeida ter tirado do bolso, construído uma cisterna com capacidade de 70 mil litros de água e o mesmo colocava lá 70 mil litros de água toda semana na Vila da Juruba, beba e não ter mais essa água potável lá. E vossa excelência, se cala, o vereador padre defendeu a Secretaria de Infraestrutura, vereador padre. Na sessão anterior, vossa excelência não estava aqui, eu dizia do lixo que está ali no início do cerroto do Grongonze. Está lá, já foi avisada a Secretaria de Infraestrutura, eu já cobri aqui na tribuna, eu já fiz vídeo e de lá está ainda agora, pedi para o meu assessor ir lá tirar uma foto, está lá do mesmo jeito ainda. Como é que se pode defender uma Secretaria de Infraestrutura? E limpeza urbana? Não pode se defender aqui, vamos ter coerência nas coisas. as estradas, precisava o empresário José Almeida estar fazendo, recuperando estradas, onde é a obrigação do Poder Público Municipal? O vereador aqui, não, está tudo bom, vamos andar, vamos andar que está tudo bom para vocês, tudo ótimo, tudo maravilha. O povo está vendo, está reconhecendo, graças a Deus. porque a gente parece mais estar na situação que as cobranças vêm pedindo e graças a Deus estamos atendendo na medida do possível. Nunca a gente consegue atender tudo, nunca nós conseguimos atender tudo, só Deus para atender tudo. Mas a gente, o município tinha, estava aí de mão cheia para fazer uma gestão boa, porque o que o empresário José Almeida vem fazendo, ajudando, uma oposição que ajuda tanto a situação como é em Somente Luna e ainda não faz da parte dela. Então, fica essa tristeza aqui, gravada nessa tribuna no dia de hoje, eu quero que vocês percorram. E aqui, aqui nós estamos faltando com a verdade, aqui nós somos a voz do povo, como foi lá nas cabaças, eu estava lá limpando os açudes e na malhada dos coros, isso eu vou falar porque ele me permitiu que eu falasse, isso é o Marco Malakir, ele me chamou lá num poço artesiano, num poço artesiano que o empresário José Almeida perfurou, o empresário José Almeida instalou a bomba e ficou para o município, na gestão do prefeito Alexandre Batitete, esteja quebrado ou não esteja, ele assumiu, tiraram a bomba na gestão do secretário Martão Dornelas e não tinha sido consertada até o dia daquele vídeo, não tinha, estava lá o poço parado, mas o vereador Pezinho ouviu, parabéns vereador Pezinho, apertou o prefeito, apertou o prefeito e foi lá resolver a situação, olha aí como é tão fácil, é só querer vereador Pezinho, é só querer na gestão da prefeita Débora, vereador Pezinho, ela tinha amor como tem hoje e ela fazia do recurso próprio quando tinha a usina de assalto somente Duna que ela comprou, que ela adquiriu com recurso da prefeitura e que recapiava até capoeiras, recapiava os buracos da cidade com recurso próprio ele adopava, quando a gente diz aqui que cobra do governo é a mesma coisa da gente que cobra no prefeito, será que o prefeito está tendo as indicações da gente? Se indicasse as emendas impositivas estavam todas atendidas e até hoje não foi atendida nenhuma, mas Vossa Excelência defende o que está sendo conveniente para Vossa Excelência e a gente está mostrando a realidade do povo de São Metuna a grita do povo de São Metuna e a grita principalmente do pessoal que reside na zona rural.